João Pedro, tenho duas perguntas a respeito da última aula. 1. Como saber se superamos o subjetivismo da adolescência e estamos aptos para ingressar na esfera da alta cultura? 2. Que dicas daria para vencermos a etapa da integração social e aumentarmos nossa inteligência nas relações sociais? Muito boas perguntas. Vamos responder a segunda, que ela terá a resposta da primeira. A primeira coisa é você reconhecer que você quer a integração social, quer dizer, você ser sincero com você mesmo. Eu estou fazendo certas coisas porque eu quero que certas pessoas me aprovem e gostem de mim. A hora que você sabe que você quer que as pessoas gostem de você, você já não vai confundir as suas motivações. Ou seja, aquilo que você fizer para obter esse efeito será feito conscientemente com este objetivo. Daí você pode se colocar também claramente o problema de quais as condutas que você aceita ter para conquistar simpatia. A hora que você aprendeu, vamos dizer, o conjunto de mecanismos para você conquistar simpatia, você pode julgar também o uso desses mecanismos em função de considerações mais altas. Está compreendendo? Por exemplo, uma coisa que conquista simpatia inevitavelmente. As pessoas perceberem que você está interessado nelas, você fazer perguntas sobre elas, você fazê-las falar sobre elas mesmas. Ninguém resiste a isso. Faça perguntas que, vamos dizer, estimulem as pessoas a falar sobre aquilo que elas querem falar. Isso é um mecanismo muito simples de conquistar simpatia. E ao mesmo tempo, isso já tem um sentido moral embutido. Porque você não pode fazer isto se você não tiver o interesse genuíno pela pessoa. Então, você vai ver o seguinte, que primeiro você quer conquistar simpatia. Para conquistar simpatia, você precisa mostrar interesse pelas pessoas. Só que, se você estiver interessado nelas só para conquistar simpatia, você não está verdadeiramente interessado. O seu foco de atenção não é ela, mas você. Então, daí isso vai falhar. Então, a prática disso ensinará você a ter interesse genuíno pelas pessoas. Ou seja, eu não preciso pensar na simpatia. Por quê? A simpatia está implícita, eu vou ter simpatia de qualquer maneira. Se eu estiver realmente interessado em ouvir a pessoa, ela vai simpatizar comigo, mesmo que eu nem esteja pensando nisso. Então, para que eu ficar tentando conquistar simpatia se a simpatia já vem embutida? Está compreendendo? Então, o foco desloca da conquista de simpatia para o interesse genuíno. Está entendendo? E assim, muitas outras coisas. Quer dizer, vai havendo uma mudança do eixo da conduta. E daí você vai ver que a simpatia que você quer conquistar não vale a pena um esforço porque ela é muito fácil. Por exemplo, eu tenho uma teoria. Não existe amor não correspondido. Isso aí eu digo e as pessoas às vezes não entendem. O seu amor é não correspondido quando você está morrendo de dó de você mesmo porque aquela pessoa não prestou atenção em você. Então, você está mortalmente apaixonado por você mesmo e está cuidando de você. Então, é claro que a mulher nem vai ligar para você. Mas se você tiver verdadeiro amor por ela, quiser o bem dela, quiser a felicidade dela e esquecer de você, ela vai amar você de qualquer jeito. É irresistível. Então, o problema não é como eu vou conquistar o amor da fulaninha. Não. Como eu vou amar verdadeiramente a fulaninha. Na hora que você tiver isso, olha, é irresistível. Só se for uma pessoa totalmente pervertida e louca que não quer que... Tem gente que as tem. Tem duas ou três que estão assim. Cuidado com essa... Aquela... Ah, você tem amor por mim, então você não presta. Então, tem que apanhar. Tem mulher que só judia do cara, que maltrata para o cara de um homem que gosta dela. Quanto mais sincero for o amor, mais ela vai maltratar. Essa, você dá um pontapé no traseiro e esqueça. Essa é uma pervertida. Mas, em geral, como pessoas normais, o amor é sempre correspondido. Às vezes, não pode ser correspondido no mesmo nível que você quer por uma impossibilidade. A mulher está casada com seu fulano e você está lá apaixonado por ela. O que você quer? Ela vai amar você, mas isso não quer dizer que ela vai sair para a cama com você. Então, você trata de acostumar. Fala, olha, aqui nós vamos ter o amor pelo resto da nossa vida, mas não podemos chegar a isso finalmente. Não está certo isso. Inclusive, você querer, por toda a lei, conquistar a mulher nessa condição não é verdadeira amor, porque você está querendo o mal dela. Olha, o amor é um negócio assim, que vem a atração, a paixão, o tesão, junto, junto com a verdadeira bondade e generosidade e de tal maneira que uma coisa é indice a nível da outra. Só aí você tem amor. Está entendendo? se houver um dualismo, acabou, não funciona. Então, foi, você está apaixonado pela fulaninha. Você tem certeza de que casar com você é a melhor coisa que ela pode fazer na vida dela? Não tem outro melhor para você do que eu. Você tem certeza disso? se você não tem certeza com que direito você quer isso para a mulher e ainda diz que é por amor. Você quer ferrar com a vida dela? Agora, se você pensar, falar, não, de fato, ela não vai ter o melhor que eu. Eu sou o melhor porque eu sou mais sincero, eu gosto realmente dela, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou bonito, gostoso, etc, 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 etc. Eu quero isso para ela porque eu quero que ela seja feliz. Então, você não vai chegar com timidez, porque você sabe que o que você está oferecendo é bom e se ela não quiser, então é uma cretina. Está entendendo? Existe assim, através da cultura, meu filho, você vai esquecendo você e tendo preocupações maiores que te abrangem e que resolvem aquelas primeiras. É assim que faz a passagem. Então, você, subjetivo da adolescência, você sabe, a hora que você perceber que você tem verdadeiro amor para uma pessoa, ou por várias pessoas, não só no domínio sexual, evidentemente. E note bem, se você tem verdadeiro amor e esse amor é rejeitado, você não se sente deprimido, você não se sente diminuído, você fica com dó da pessoa. Fala, mas que cretina, estou aqui oferecendo como ela não quer, ela quer se ferrar, pô, que se dane, estou aqui para perder tempo, idiota. Está entendendo? Quer dizer, à medida que a sua preocupação vai subindo, você vai perdendo aquele medo, aquele temor de não ser aceito, de não ser gostado, porque ser gostado é a coisa mais fácil do mundo, gente. por que perder tanto tempo com essa besteira? Não precisa, tem o interesse genuíno, tem o amor verdadeiro pelas pessoas e elas vão gostar de você. E se não gostar, você tem a certeza de que são idiotas. isso, aos poucos, você vai se extraindo do julgamento dos outros na medida em que você adquire a certeza das suas intenções. Está entendendo? Daí não é que você vai desprezar a opinião do outro, a gente nunca deve desprezar a opinião do outro. Simplesmente você não precisa dela porque você já sabe o que você está fazendo. e eu acho que isso responde as duas perguntas. Maurício Marquette, segundo Augusto, como de ciência aquele conhecimento permite prever o futuro? Para Aristóteles, também é assim? Está correto dizer que a história é uma ciência? Está correto dizer que o direito é uma ciência? Está correto dizer que a sociologia é uma ciência? A literatura é uma ciência? A matemática? Tem em vista as seis camadas de significado que só nesta aula eu discerni na palavra ciência. Nenhuma dessas perguntas tem uma resposta unívocada. Na medida em que se orientam pelo ideal do conhecimento apodíquico, todos os conhecimentos são ciências. Sabem que não podem chegar lá, mas tentam se aproximar. não é isso? Note bem, Augusto Compton, quando ele dizia que a possibilidade de prever o futuro, ele não dava isso como definição da ciência, isso é uma propriedade da ciência, segundo ele. Augusto Compton também não era tão duro assim, é que só aquilo que permite prever o futuro é a ciência. Ele não disse isso, ele disse que a ciência se for ciência permitirá prever o futuro em certos casos. Mas que sentido teria você aplicar isso à matemática? A matemática permite prever o resultado de um cálculo? Eu digo não, ela permite fazer o cálculo. Se você previu o resultado é porque você mentalmente já fez o cálculo. Santo Tomé de Aquino já explicava que o prazer é o efeito de uma ação completada. E esse efeito não está na própria ação. O efeito é um resultado subjetivo que você obteve. Portanto, não tem como explicar a poesia pelo prazer que ela proporciona. Porque para ela proporcionar prazer, ela precisa fazer alguma coisa. e é esta coisa que a define e não o prazer, evidentemente. Pelo prazer você não pode definir sequer o sexo, é? Você vai definir o sexo como uma forma de prazer? Eu digo como? Só dá prazer se você fizer determinadas coisas. Por exemplo, comer também é um prazer, mas vocês votaram para dizer de fato comer. A palavra prazer é a mesma nos dois casos, mas a atividade de comer é diferente da atividade do sexo. Então, você não pode definir nenhum nem o outro pelo prazer. Porque o prazer está presente como um efeito que você obtém mediante várias atividades totalmente diferentes. Então, em que que consistem essas atividades? Então, definir a poesia pelo prazer é absolutamente inviável. Inclusive, porque há formas de prazer muito mais intensas do que ler uma poesia. Então, se você pega aqui um, né, uma pessoa normal, você põe aqui, está aqui o livro do T.S. Hélio, aqui tem uma mulher pelada, o que você vai prestar atenção primeiro? Você está entendendo? do T.S. Hélio, do T.S. Hélio,